Na verdade amiga, com ele o coro come Se tem briga vou é fone, mas o beijo é solução Eu não imagino um moleque to contra a louca Dançando com pouca roupa, é muito pro meu coração Adoro quando você tá concordido, já caçou pra ser leventinha Por nós limpa atrás de rolê na favela com a sua princesinha É o casal bravo passando e as novinhas bolando Pode olhar, pode secar, tô nem ligando Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style, vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style, vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem Faz a cruzada rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz a cruzada rabisca pro lado E dá beijinho no ombrinho Faz a cruzada rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz, faz, faz a cruzada rabisca pro lado Beijinho no ombrinho Na verdade amiga, com ele o couro come Se tem briga, voa o iPhone Mas o beijo é a solução Eu não imagino um moleque Tô contra a louca dançando Com pouca roupa É muito pro meu coração Adoro quando você tá concordido Já caçou pra ser leventinha Fora assim pra trás de rolê na favela Com a sua princesinha É um casal bravo passando E as novinhas bolando Pode olhar, pode secar Tô nem ligando Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style, vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem É uma viagem Para de bobeira e volto aqui pro baile Que casal style, vão me abrazar na night Nosso quadradinho junto é uma viagem É uma viagem É uma viagem Faz a cruzada rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz a cruzada rabisca pro lado E dá beijinho no ombrinho Faz a cruzada rabisca pro lado Faz quadradinho juntinho Faz, faz, faz a cruzada rabisca pro lado Beijinho no ombrinho